Entrei. E como vai, professora? Tudo bem? Minha querida amiga, tudo bem? Verdade. É uma honra mais uma vez ter você conosco, ter aceito principalmente o nosso convite para nós possamos debater algumas questões fundamentais que estão afetando a vida de todos nós e que tem que ser observada no contexto da nossa realidade, o que está acontecendo nos portos, o que pode acontecer, quais os impactos dessa pandemia, enfim. A Marta Milol, a cara é minha, a Milol, ela agradece não só a você, professora Luciana, por ter aceito o nosso convite e a todos que já estão conectados, nos prestigiando e estando conosco nesse momento tão complexo do Brasil e do mundo e que tanto tem afetado ou vai afetar ainda a nossa economia e o comércio marítimo como tal. Obrigada, professora Luciana. Imagina. Peraí, vocês estão me vendo bem? Porque para mim aqui travou. Estamos. Peraí. Não, está tudo bem aqui. Ah, o meu eu não me vejo, mas tudo bem, então, não tem problema. Bom. Mas está linda, não se promete que está linda, como sempre. O problema dessa reclusão também é que a gente vai comendo, comendo, daqui a pouco eu não sei até onde vou parar, mas tudo bem. Ah, isso é verdade, isso é verdade. E assim como você, eu também sou, digamos, os nossos seguidores sabem, né, que eu sou um pouco analfabeto, a digital também tem um pouco dificuldade, mas nós vamos melhorar, não é, professora? Lógico, a ideia é sempre de aprimoramento. Isso, vamos nos acostumar. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de conversar. No início, eu acredito que tenha sido um sentimento comum sobre as questões de histeria. Eu tinha muito receio sobre isso, sobre histeria coletiva, porque para todo esse movimento nós temos que ter muito cuidado, né? Tem que ter bom senso, tem que ter... Você precisa se manter calmo. Conforme nós tivemos as evoluções, percebemos que era algo muito mais grave, e então notou que o mundo parou. Eu tenho certeza que é o maior evento da sociedade contemporânea, isso é um marco para todos. É inevitável falar sobre esse assunto. Com todas as pessoas que em algum momento eu converso, ela aborda essa questão de que isso vai ser o divisor, ou seja, mesmo para as questões de relações comerciais, para relações trabalhistas, quem imaginaria que uma empresa trabalharia normalmente com 90, às vezes 100% em home office. Então, isso também impactou o segmento, né? O segmento marítimo, ele foi afetado. Com certeza. E isso é muito importante nós falarmos, porque nós não vamos falar só de um único ator. Nós precisamos falar de todos os atores que têm sido afetados por essa situação. É quase um regime de exceção, praticamente, que nós estamos vivendo, né? E, portanto, nós precisamos realmente comentar. Bom, tudo que eu falo aqui, é importante fazer também sempre um disclaimer, que é importante eu falo, tudo que eu falo nessa seara, dentro da academia, ela é fruto da minha observação das operações. Mas não deixa de ser fruto do meu pensamento. Então, eu assumo sempre a responsabilidade de que tudo que eu falo é falar em meu nome, óbvio, observando o que acontece no mercado, nas operações. Mas sou eu, Luciana Martins, de Freitas Rodrigues, que emito a minha opinião a respeito. Claro, professora, da mesma maneira. Nós estamos aqui num âmbito acadêmico, né? A nossa função na academia é discutir teses, ainda que pareçam absurdas, mas todos na academia são livres para discutir as suas ideias e aqui nós não estamos, nós não temos nome nem sobrenome, nem estamos vestindo, digamos assim, a bandeira de nenhuma instituição, né? Ao contrário, nós estamos colaborando com alguns questionamentos no âmbito da vida acadêmica mesmo, juntando com alguns aspectos que a gente observa não só como ser humano, mas na nossa vida profissional também. Exato, exato. E aproveitando, então, esse comentário que você fez, eu gostaria de começar a discussão pela questão do serviço do transporte marítimo como um serviço essencial e, logicamente, como é que ele está hoje, se está sendo afetado, principalmente no mercado liner, que sei que é o seu âmbito de atuação, se há portos que já estão, digamos assim, tendo suas atividades paralisadas ou há restrições, qual é o panorama, digamos, de uma maneira geral da atividade do transporte marítimo nesse momento e, em especial, da navegação online? Bom, eu acredito que seja muito importante nós definirmos todos os atores que vamos comentar a respeito. Então, como eu disse, é uma situação de precedentes da sociedade contemporânea, várias pessoas estão sendo afetadas e não só o armador que é afetado. Nós temos o transportador marítimo, mas nós temos a área portuária sendo afetada, o exportador ou importador, nós temos o operador portuário, ou seja, todas as agências de navegação que, mais do que nunca, a gente precisa sempre fazer essa divisão, ou seja, em que pese... Não, não, doutora, inclusive, nós temos pessoas que estão nos assistindo que não conhecem esses conceitos, então, eu acho que seria fundamental a gente explanar primeiro esses conceitos do que é o armador, qual é a função dele, a responsabilidade, o agente marítimo, para que haja, digamos, uma visão sistêmica daquilo que nós estamos tratando. Exato, até porque todos têm sido afetados e nós precisaríamos de uma análise ampla, mas realmente dividida pelas caixas, né, cada um numa caixa distinta. Então, vamos lá. Então, por exemplo, o transportador, por óbvio, ele tem o interesse de transportar e de encher seu navio com o maior número de cargas possíveis, né, o maior número possível de carga, ou seja, ele tente que se houver um colapso geral, um colapso da... se as rodovias forem fechadas, se o porto for fechado, inviabilizará o transporte marítimo. Então, o mais importante hoje é pensar que existe a figura do transportador marítimo, só que no Brasil existem poucas empresas brasileiras de navegação que operam aqui na região, no nosso país. As EBNs, não é? Exato, que fazem... Aliás, um tema maravilhoso para a gente trazer em breve, né, sobre as empresas brasileiras de navegação. Sim, então, são empresas muito importantes e que são responsáveis pela cabotagem, também, ou seja, o transporte de cargas, na minha concepção, de cargas brasileiras entre portos brasileiros, tá? E existe o transporte de longo curso. O transporte de longo curso é aquele internacional onde, pelo menos, uma das pontas, ela é internacional. Ou a origem ou o destino, ela é internacional. Então, você fala do longo curso. Então, voltando a essa figura do transportador, que faz o transporte de longo curso, que, na maioria das vezes aqui no Brasil, elas são praticamente todas estrangeiras, elas precisam se fazer representar por agência de navegação. A agência de navegação tem um papel fundamental também no exercício do transporte. Ou seja, são empresas afins, elas convergem em algum momento, mas elas têm papéis distintos. O agente marítimo... Sim, e até uma confusão de conceitos, digamos, de uma maneira geral, do que é o agente marítimo e o agente de carga, que são os agentes totalmente distintos. Exato. Que é o outro player, é um outro ator, e que também tem sido afetado por essa situação que nós estamos enfrentando. Então, o agente marítimo... Já dou um spoiler, que segunda-feira, o doutor Tiago Aló estará aqui analisando o papel do agente de carga e esse serviço como essencial. É, e exatamente. Não só ele, como era... E aí aproveitar o gancho. Então, assim, o que eu pretendia falar? Falar do transportador marítimo, os aspectos, os impactos por hora pelo transportador, as questões do agente marítimo, que é a outra figura muito importante, a questão portuária. E aí deixo o meu colega, o Tiago Aló, para ele tranquilamente falar sobre o agente de carga, que é assunto de dominância dele, com certeza, e que ele vai poder contribuir. Eu já li o artigo dele, achei muito bacana. E também tem essa questão do serviço, pelo menos neste momento, considerado essencial. Bom, eu vou falar, então, em relação ao transportador, eu vou falar sobre dois pontos principais. O primeiro, que é o interesse do transportador, fazer o que é o seu papel, que é levar uma carga de um ponto A a um ponto B. Correto? E para isso, ele precisa dar, não só vender o espaço, fazer a venda do seu slot, fazer a sua reserva de praça, como ele precisa encher o máximo, porque, de alguma forma, cada dia que passa, os navios estão maiores. E para você atender, ele tem uma vantagem de diminuir o número de escalas, mas em comparação, ele tem que encher de carga. Com essa questão do corona, e perspectiva que foi ventilada em algum momento, de alguns governadores fecharem as fronteiras e impedir o transporte rodoviário, com certeza ele teria um impacto do Brasil muito sensível. Porque nós precisamos manter o fluxo rodoviário ativo. Porque sem essa trama ativa, nós não temos como alimentar, seja na exportação, seja na importação, a entrada e saída de carga do nosso país. E nós dependemos... 95% do comércio internacional com o Brasil depende dos navios. E o Brasil também precisa. E a Amazônia depende totalmente do transporte pelos seus rios. E, na verdade, o Brasil precisa desse trânsito, porque nós somos dependentes também, nós somos grandes exportadores de insumos, mas também nós dependemos muito da importação e dos produtos manufaturados que vêm para o Brasil. Então, nós temos essa dependência, sim. Ou seja, bloquear esse tipo de serviço é, de alguma forma, deixar o Brasil à sorte. E isso não podemos permitir. Então, a manutenção das estradas, do acesso às estradas, do não bloqueio, manter o porto, a movimentação de carga como serviço essencial, isso é de suma importância. O porto, ele tem que trabalhar para que o Brasil continue, de alguma forma, a não congelar, porque, se não, nós passaremos por um momento de colapso muito maior. Então, esse é um dos problemas enfrentados que, se nós, de alguma forma, não tomarmos essa cautela de debatermos a respeito do assunto, fatalmente, isso vai, nós vamos chegar no ponto crítico. E, óbvio, se o navio não tiver carga, ele, de alguma forma, ele vai ter que reavaliar as suas linhas. Então, mesmo um navio, mesmo um liner, que tem ali, a diferença do liner e do trânsito, é que são dois transportadores, cada um, com uma forma diferente, enquanto o liner, ele tem escalas fixas, ele tem os seus pontos certos, já de atração e desatratação, enquanto o liner, ele é mais errante, e uma hora, cada hora, ele vai ter um momento, dependendo dos contratos que ele fizer, exato, ele vai poder oferecer os navios fretados, né? Exato. E aí, ele vai ter uma outra dinâmica do seu trabalho. Mas, de toda forma, todo navio precisa de carga. E, sem carga, chegar num ponto de esvaziamento, por óbvio, as questões de linha, no futuro, serão revisitadas. Não creio que seja ainda o estágio que nós estamos passando. Com certeza, algum no-show já está acontecendo, mas, eu acredito que, por hora, ainda esteja um momento de desaceleração, mas não de total esvaziamento. Se isso acontecer, fatamente vai mexer nas linhas, e isso vai ser geral. Não quero que chegue. Sua opinião sobre esse decreto relacionado ao serviço portuário, entende que foi um, pelo menos, algum tipo de avanço, ou deveríamos ir além na regulamentação? Foi acertado, o governo reconhecer como o serviço de movimentação de cartas como essencial, e isso realmente foi um ato muito acertado, mas eu penso que precisa de melhorias. E aí a gente puxa nessa hora o agente marítimo. O agente marítimo, ele precisa também ter o reconhecimento da emenda dessa ANT, desse decreto, sobre o quão essencial, por hora, é a sua figura. Porque não adianta nada eu ter o transportador apto a receber carga se eu não tenho as liberações necessárias, os serviços que são apetos para viabilizar a operação do transportador, se o agente... Eu acho que o que acontece, talvez, é uma falta de uma visão sistêmica de quais são os players que atuam e que é uma engrenagem, digamos que cada parte necessita de todo um sistema que esteja operacionalizando de uma forma conjunta para que não haja efetivamente algum tipo de problema no abastecimento e também na nossa própria manutenção da vida, digamos, das pessoas de uma maneira geral nesse mundo. Então, às vezes, o que eu percebo é que as pessoas acham que só existe o navio, o dono do navio, o transportador e aquele que tira a mercadoria. E não é bem assim, nós temos uma série de sujeitos com o papel essencial da agência marítima. O que é o agente marítimo, professora? Nos comente um pouco mais das funções do agente marítimo. Bom, o agente marítimo, ele é o mandatário do transportador marítimo, ou seja, é ele que em terra vai fazer a função de representar o transportador aqui e pegar as aprovações, fazer o recolhimento dos valores, fazer a programação de prática, ou seja, ele faz as vezes, ele é o representante, é o mandatário do transportador aqui. Óbvio que hoje a tecnologia tudo mudou, mas nos primórdios, antigamente você tinha um transportador que vinha aqui, fazia o contato com a agente, voltava para o país dele e deixava o seu representante aqui para que, toda vez que houvesse um navio, ele pudesse representar seus interesses na busca de obtenção de todo o necessário para viabilizar a operação. Essa é a figura do agente. Essa relação navio-porto é o agente marítimo quem está, digamos, nesses trâmites? Ou seja, tudo, na verdade, tudo que acontece no Brasil é feito pelo agente marítimo. Eu mesma trabalho para um agente de navegação, um agente marítimo. Certo? Então, assim, o mais importante, porque o transportador, eu sempre falo dessa questão do verbo, porque eu acho que é interessante. O único verbo, o único verbo conjugado pelo transportador marítimo é transportar. O agente é quem conjuga todo o transportador. Então, o de solicitar, o de liberar, o de querer, todos os verbos são feitos, são executados, são conjugados pelo agente marítimo. Então, o agente marítimo tem uma figura fundamental. Fundamental. Não só isso, a questão de ser liderado essencial no sentido de manutenção desse trabalho e tudo mais, tem também uma figura muito importante que é do visitador de navio. O visitador de navio, ele trabalha para a agência de navegação e é ele que vai a bordo, ele vai dar assistência à tripulação, ele vai fazer todo o contato em bordo, o pessoal de bordo e de terra, naquilo que for necessário. E o fato de nós... Estes não estão em isolamento, doutora? Não. Está havendo algum tipo de, digamos, de... norma ou então de alguma medida protetiva para que esse tipo de... a partir do momento que houvesse pelo mesmo tratamento diferenciado para... Nem que fosse para alguns profissionais da agência, nós teríamos contato ou acesso imediato aos EPIs que são necessários. Então, hoje, a mesma dificuldade que nós temos de comprar álcool gel, a empresa tem enfrentado para comprar álcool gel para o seu visitador de navio que precisa ir à borda. Uma máscara que de repente ele precisa ter acesso, ele não tem. Então, tudo isso também não deriva... E a Anvisa não tem se preocupado nesse sentido porque, além da própria saúde e da própria exposição da vida desses agentes, desses agentes, não, desses visitadores, ainda o fator de ser um potencial transmissor, porque estaria em contato com... Não deixa de... E a Anvisa nesse sentido não está oferecendo algum tipo de... Na verdade, os pleitos estão sendo feitos e os cindas, as associações de classe têm manifestado o seu pedido expresso e reconhecimento de serviço essencial. Isso é muito importante e é importante que isso encontre aderência junto às autoridades. Então, que elas se compadeçam desse fio. Óbvio que as empresas estão fazendo um trabalho também hercúleo para poder conseguir todos os equipamentos necessários, mas poderia ser muito mais facilitado isso, mais justos, direto do fornecedor, porque a gente sabe que não é qualquer pessoa comprar diretamente ou comercializar algo que você tem, por exemplo, porque tem uma característica própria. Ou seja, todo esse movimento ele precisa ser feito para manter, para fim de sustentabilidade do serviço do agenciamento, que é indispensável. Lembrando, se o agente não trabalha, o transportador marítimo não consegue executar, não consegue conjugar o seu verbo que é transportar. Lembrando, todos os outros verbos são conjugados pelo agente marítimo. Então, isso é uma distante essa colocação de todos os outros verbos são conjugados pelo agente marítimo. É, é uma maneira da gente entender da importância do agente, que é muito, muito importante. Então, ele é indispensável e dentro desse serviço ele precisa ter esse reconhecimento como eu disse. Às vezes também é uma confusão da função do agente marítimo com o operador de navios, né? Por isso que é tão importante propagar a informação, dividir o conhecimento entre outras pessoas, para que de alguma forma todos estejam na mesma página e que o governo possa oferecer a contrapartida de forma adequada. Então, essa é a sua função, professora, eu também me sinto nessa obrigação e por isso que eu te agradeço muito por estar aqui, por ter me chamado e pensar em uma medida que nós possamos contribuir nesse sentido, de propor algo, tem alguma ideia nesse sentido, não só a professora Luciana, mas aqueles que nos estão assistindo, tem alguma ideia de como a gente poderia regulamentar, normatizar e mostrar essa importância e dar, digamos, uma segurança jurídica maior à atuação do agente marítimo, principalmente no Brasil, sendo um país que cada vez mais cresce no cenário internacional e, na minha opinião, lógico, todo brasileiro é otimista, mas eu sou sempre, sempre, eu sempre gosto de ver o lado bom, então vamos, e outra, o que adianta a gente ficar reclamando também, então vamos tentar ser otimistas e pensar que nós somos um país privilegiado, porque poucos os países têm a chance de ter tantas riquezas como o nosso, então, numa crise mais extensa, o Brasil, de certa forma, ele estaria numa posição um pouco menos dramática do que alguns países que dependem muito mais das importações do que a gente, né? Então, nesse sentido, eu queria alguma ideia, poderíamos até pensar em fazer uma live só sobre isso, algo escrito para encaminhar as autoridades, até por conta desse momento, ter deixado muito claro a necessidade de se observar de uma forma sistêmica o comércio marítimo como um todo. É, eu penso que a função da academia seja essa, de oferecer subsídios para as autoridades, a nossa vantagem é que dentro da academia nós temos a certeza de que tudo que nós emitimos de alguma forma é fruto do pensamento e também fruto do sentimento de colaboração, né? Ou seja, nós colaboramos para o bem maior e esse é o momento onde é indispensável que todos os segmentos olhem para o mesmo lado. Acabou. Assim, é lógico que em alguns momentos os atores, apesar de serem interdependentes, isso é para mim tranquilo, são interdependentes, em algum momento existe um momento de divergência. Não há momento mais para divergência. No momento que nós estamos vivendo, nós temos que afastar todas as divergências, nós temos que convergir. Vai ter esse imposto. Todos nós precisamos migrar as nossas energias para o mesmo lado que é a solução e mitigação de todos os problemas que estão sendo produzidos e de tudo que virá a partir deste evento. Então, é um momento de paz. A gente precisa concentrar as nossas energias. Um outro ponto que eu queria falar, que também poderia ser objeto de uma recomendação, um paper, junto às autoridades, é a questão da necessidade de regulamentação do BL Eletrônico. Nós estamos nunca servindo... É mais um momento que ficou evidente essa necessidade. Exato, ou seja... Nós estamos passando. Foi editado agora recentemente um normativo falando sobre digitalização de documentos que é louvável, ele tem a sua oportunidade de ser utilizado, mas no caso do BL, a gente não pode esquecer da natureza. A natureza do BL... Mas não é um BL digital, é um BL digitalizado que tem muita diferença. O digitalizado é o BL impresso na sua forma física, e aí se digitaliza e se faz a transmissão por via eletrônica. Não é um BL que tem a aceitação da sua emissão eletrônica, é muito diferente. É só fazer a seguinte comparação. Alguém consegue sacar um cheque com uma digitalizada dele? Também não. E aí é só fazer a mesma transmissão, mesma forma. A gente cai na discussão de ser o BL um título de crédito. Agora, existem títulos de crédito que são atípicos. Então, não necessariamente hoje o direito cambiário, de uma forma geral, já aceita, digamos, algumas excepcionalidades, como, por exemplo, a duplicata. E aí, o que a gente poderia falar? Isso também é um entrado enfrentado atualmente, que, por isso que eu digo, a reformulação, ela tem que ser geral. Então, não é só o governo. O governo nem não tem que ser espalho e falar que ele que tem que partir dele todas as mudanças. Não é só isso, não. Todos nós precisamos revisitar os nossos conceitos e mudá-los. Os bancos, por exemplo, os bancos também têm que começar a aceitar o BL eletrônico. Por quê? Se ele não aceita o BL eletrônico, ou pelo menos hoje, na atualidade, ele é questão do BL físico, muitos dos exportadores não vão conseguir fazer as suas cartas de crédito. E que são feitas. Então, os bancos precisam aceitar também isso. E aí, pode ser considerado uma carta de crédito em não conformidade, ou seja, com discrepância. E aí, ela perde a maior vantagem de uma carta de crédito, que é a garantia que o exportador, que uma vez cumpra o que está descrito na carta de crédito, o banqueiro, emissor, no caso, o banco emissor, no país do importador, é quem vai assumir a responsabilidade de pagar. É muito diferente do importador. Então, a grande vantagem da carta de crédito é essa. E se não é aceito BL eletrônico, ela é considerada com discrepância. Exato. Então, a carta de exigência dos bancos é o BL físico. Exato. Então, os bancos também precisam revisitar esse assunto e conceber que eles precisam também, não só aceitar a questão do BL eletrônico, que tem que ser regulamentado, mas aceitar essa nova modalidade, como os clientes também. Ou seja, a falta de uma regulamentação hoje nos impõe que tenha acordo entre as partes, porque hoje já existe. Porque o que nós estamos enfrentando também? O fato de que todos trabalhando de forma remota, como é que você faz a liberação do BL na agência? Era isso que eu ia perguntar. Como é que os BLs estão sendo emitidos? Vocês estão em regime de revezamento? Como é que está? Existem times físicos, mas existem exportadores, importadores ou exportadores, a depender da situação, mas principalmente os exportadores, que eles estão trabalhando de forma remota. Ou seja, vamos imaginar uma pequena um pequeno frente for order que só tem pessoas, tem poucas pessoas e todas elas no grupo de risco. Como é que você vai exigir que ela vá localmente fazer isso? Então, cada agência tem adotado seus critérios, é muito bom, inclusive, fazer as consultas, aqueles que trabalham com múltiplos transportadores e, portanto, por várias agências. é interessante que consulte a modalidade. É muito importante manter a boa fé, porque agora, ainda mais nesse momento, nós temos que manter a boa fé, ou seja, de dar a importância do VL que ele tem e se tiver alguma alternativa que ela seja respeitada e ele dir fraudes, ele dir pessoas que tentem usar de forma equivocada, certo? Então, isso é muito importante e existe também, por exemplo, a figura do Express Release, do Seaway Bill, que são modalidades de conhecimento que dispensam o papel, o papel moeda ali. Mas também... Estão instrumentos representativos do contrato de transporte, na minha opinião, da mesma maneira que o BLE. São. A única coisa que tem que entender é que precisa existir também a fidúcia e aí que nessa hora não é... Não é... Resguardadas algumas diferenças jurídicas na representatividade A. Eles representam o contrato de transporte, porém, dentro das suas limitações. Exato. Até porque, por exemplo, se você permite um Seaway Bill, se você é um Express Release, para todos os efeitos você já permitiu... A professora traduz para quem está nos ouvindo. Traduz conceitualmente para quem está nos ouvindo. Como o nome já sugere, Express Release, quer dizer que ele vai ser entregue de forma imediata, ok? Então, isso quer dizer que uma vez que a carga já foi embarcada e foi emitida ou o Seaway Bill ou, no caso, o Express Release que vai ser emitido, assim que a carga chegar no seu destino, ela está apta a ser entregue. Não vai precisar passar pelo protocolo de avaliar se o BLE é verdadeiro ou não, de fazer essa elevação. Então, da mesma forma que entre os mercadores, vendedor e comprador, é a posse do BLE original que confere a titularidade e que muitas vezes eu fico como vendedora de uma carga, vendo para um comprador, ele não me paga. O que eu faço? Eu pego o BLE. Isso é uma regra básica. É uma regra básica. Por quê? Uma vez feita a tradição do BLE, aquele que detiver esse título, ele está apto a liberar a carga. A mesma coisa, então, vai acontecer com o Express Release. É uma alternativa boa. As pessoas têm que entender que elas têm que se acautelar sempre sobre a situação de que a carga, naquele momento, ela está... Tem boa aceitação no mercado como um todo? Perdão? Tem tido boa aceitação no mercado como um todo? Na verdade, esses dois institutos sempre existiram, né? Esses institutos, eles sempre existiram e existem empresas que já trabalham com isso, né? Mas sempre essa questão é BLE, 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 né? Se o IBIU e outros instrumentos são poucos considerados, né? Pelo menos eles não são tão usuais quanto realmente a figura do BLE, até por conta dessa condição de título, né? Voltando à questão dos bancos. Os bancos, com uma carta de crédito, exigem um documento físico. Então... E a Receita? Como é que está se posicionando? A Receita aceita essa digitalização de BLE, não é isso? Então, agora, com essa nova medida que foi editada, muitos vão querer fazer a aplicação. Entretanto, o Código Civil está em vigor, ou seja, dizendo que é a apresentação do BLE original que confere a titularidade para a entrega desse BLE. Então, assim, por isso que eu digo, essa norma que foi editada, ela não pode ser usada de uma forma muito simplista, porque o BLE, ele tem uma figura muito importante, ele tem uma natureza... E ele não pode ser banalizado, ou as pessoas não podem utilizar aquele instrumento ali só para... Como uma desculpa, são atos complementares que devem ser feitos, inclusive cautela. Também dos merchants, também dos mercadores envolvidos... Lembrando... Lembrando que a relação comercial à vida entre empreendedor e comprador não tem relação com o contrato de transporte. Isso é muito importante lembrar, tanto que a gente tem a nossa regra básica de que os incotermes não interferem... As vendas marítimas não interferem no trabalho. É uma relação entre vendedor e comprador, importador e exportador. E há uma confusão muito grande entre os incotermes e as incotermes no sentido de regra e outros no sentido de termo. e os termos de frete e se dentro dos incotermes há obrigação do transportador. Não há nenhuma obrigação. Não há. Não há. Existe obrigação do exportador para com o importador relacionado à contratação e pagamento do transporte. Apenas. Isso, lógico, que interfere em questões de legitimidade, direitos, obrigações, mas não é. O contrato de transporte deriva do incotermes, da escolha do incotermes, mas o transportador não é parte. E isso é pós-contrato. Essa questão de análise de legitimidade ela vem depois de aurido o contrato de transporte. Então, até pode... Aliás, esse é um tema maravilhoso para a gente também tratar oportunamente. Nós vamos ficar assim, mais especialistas nesse negócio de live, né, professora? A gente vai trazendo alguns temas interessantes, né? Com certeza. E agora, professora, nos diga, até a doutora Luciana Guerizzi, que nos passou essa pergunta e a outros também que estão nos assistindo. Aproveito também para mandar um abraço ao Maxwell Rodrigues, meu parceiro no Porto Negócios, que eu tenho honra de ter sido subidada por ele para ser comentarista do programa. Tem algum... Tem notícia de se há alguns portos no mundo que estão operando com restrição ou estão fechados por conta do Covid? É para mim? Ou foi... Era para alguém escrever? Ah, tá. Bom, tiveram sim alguns portos que sofreram essa... com o impacto dessa transição, ok? Inclusive, teve muito condicionamento a própria China. Criou no ápice... É isso que eu ia perguntar se a China está com os portos fechados, parcialmente... Ela não chegou a fechar, mas isso interferiu com certeza no fluxo. Houve um gargalo muito forte na China, que agora eu preciso realmente consultar, porque agora a China está começando a sair dessa... A todo momento as medidas são tomadas de forma diversa. É, a China foi uma das primeiras que tomou uma iniciativa e que teve um impacto direto nos portos chineses, onde alguns portos tiveram um gargalo gigantesco e que atrasou muito a entrega das cargas, porque você tinha que esperar por mais tempo os berços de atração e assim por diante. É, o navio não atraca e acaba em sequência prejudicando toda uma cadeia que aguarda aquele transporte, o navio atracar para novas mercadorias serem transportadas, o exportador e o importador são afetados de forma direta, o prejuízo é global. Inclusive o próprio transportador, porque ele tem um tempo para fazer a entrega, a descarga daquela cadeia, embarcar outras e ir embora para outro porto. Então, isso também chegou a toda certeza o próprio transportador. E falando em transportador, tem um outro ponto muito importante que as pessoas precisam pôr isso em mente, e aí eu digo dessa colaboração útua, nós já sofremos com déficit de unidades vazias. antes do evento Corona, antes da Covid, nós já sofriamos, o mundo já sofria com déficit enorme e descarga de unidades. Isso que ele perguntar, como é que ficam os containers? Piorou, e aí é que está. Eles estão dentro do navio, o navio não atraca, e aí se atraca a uma, digamos, o serviço de movimentação do operador portuário está ou com operação de redução ou está, digamos, suspenso, como é que fica essa movimentação de containers? Porque daí é um sistema que gira em torno dessa unidade tão importante de carga. Exato, e nós estamos sofrendo, no modo geral, com o adagamento desse déficit de unidades. Então, o dual time, que é o tempo que a pessoa levaria para devolver esse container, ele tem que ser otimizado, nós temos que reduzir o tempo de entrega desse container. Porque, senão, é esse container vazio que vai ser devolvido de uma importação que vai alimentar a exportação. Então, nós precisamos fazer com que a cultura mude também evitar muito tempo de estada de um container com o dono da carga, com o comprador, ou até no vendedor quando ele já tem um pulmão. Eu acredito que isso, de alguma forma, vai ter que ser revisitado esse assunto, porque nós estamos com déficit de cofres gigante, e isso agravou. Ou seja, o que já era... O assunto é muito complexo, que vamos pensar pelo lado do importador. Ele também está sendo afetado pelas medidas de isolamento. E, às vezes, é, digamos, uma conduta que não é adequada, mas, às vezes, na posição da empresa, principalmente as pequenas, que não tem como retirar aquele container na velocidade que se deveria. Mas, também não há essa visão de que, ah, deixa lá o container, porque fica como se fosse um espaço de armazenamento. depois, quando a gente voltar, digamos, do período de isolamento, aí não tem essa consciência, digamos assim, do que isso representa no cenário internacional. Exato, ou seja... Não basta ter espaço no navio se não tem container, né? Exato, então é de suma importância que os containers voltem para o fleet do navio, para os dos armadores, para que isso possa girar. Senão, se as pessoas simplesmente acharem que estão numa condição de que não precisa devolver, é um leve engano. E isso vai colapsar o sistema, porque sem cofre, sem unidade de transporte, não tem transporte. Eu sempre brinco sobre a questão do que é um container para mim. Eu sempre brinco que para mim, a visão que eu tenho do container é que é uma marmita. Da mesma forma que a pessoa... O resto eu gostei. É, a gente entrega a marmita, deixa a comida e depois pega a marmita de volta, sem a marmita eu não consigo entregar a comida. E é basicamente o que... Deixa a marmita lá há muito tempo e estraga também. As consequências são várias. Não, e até aproveitando para quem entrou agora ou que está no ramo há pouco tempo, é muito importante lembrar que é completamente distinto o container, a unidade de transporte, ela é um equipamento, inclusive, conforme a lei do multimodal, ela faz parte do navio. Tem muitos que acham que o container é uma embalagem. E isso não é. Tem que ser completamente... É um armazém para carga, né? Ele não é armazém, ele é uma unidade de transporte, é um equipamento essencial para transporte de carga, principalmente a nossa que é a containerizada. Aliás, a professora comentou um assunto que eu já ia perguntar a respeito. E essa interação dos modais, como é que ela está fluindo? Além do transporte marítimo, o transporte rodoviário, aéreo, como é que ela está fluindo no Brasil? Bom, volto a dizer. Olha quem apareceu aqui. Ah! Não, agora não, que eu estou culpada. Vamos lá, desculpe. A minha fera está reclusa também, está para lá agora. Ela não pode, ela adora. É, se a minha fera de um quilo e meio aparece, não tem mais a tentação. Bom, volto a dizer, o transporte marítimo hoje, ele não pode mais ser pensado de forma isolada. Isso acabou. A globalização, ela trouxe a obrigação do transportador e ser um transportador. E a multimodalidade é uma tendência, irreversível. Ele é transportador. A gente fala transportador marítimo para indicar a pernada que nós estamos referindo. Mas todo transportador, hoje, ele é um transportador amplo, multimodal. Então, as empresas já estão preparadas e já oferecem um serviço completo de porta a porta. Aliás, a professora Luciana é coordenadora da pós-graduação em Direito dos Transportes e ela comenta sempre que hoje o mundo não é mais porta a porta, é porta a porta. É, acabou o porta a porto. Então, as empresas hoje, elas não são só empresas de transporte marítimo, são empresas de transporte. E você vai contar com elas a todos os modais necessários para atender esse contrato que levar o ponto A a um ponto B. Mesmo que entre eles tenha um linha, um A linha, um B linha, mas o seu contrato hoje de transporte ele é muito mais amplo. Por isso também que é essencial falarmos não só a manutenção do trabalho portuário como também a manutenção dos outros modais. Nós precisamos ter a... Aqui no Brasil os outros modais estão sendo afetados que a gente tem acompanhado o transporte de passageiros na navegação, sim, aérea, que é o termo nos contratos de transporte aéreo. O problema dos cruzeiros que é outro problema muito complexo que, inclusive, nós estávamos discutindo na última entrevista que foi feita no Porto Gente exatamente isso. De um lado é o lado do passageiro, realmente, ele não é obrigado a se expor a risco. Mas, de outro, nós temos o armador que já tem aquele custo fixo e é o empresário da navegação e ele não tem como efetivamente viver sem oferir lucro daquela situação. E outra, eu sempre indico que empresa não é instituição de caridade. Nós precisamos das empresas, elas geram emprego. Então, há que se observar também pelo lado do armador, que não é uma questão tão simples assim. Enfim, é uma questão que ninguém esperava. Quem que imaginava que isso ia acontecer? Nunca iria se imaginar. Outras situações aconteceram similares, quando houve a gripe aviária, a gripe suína, mas não, digamos assim, de afetar a rede como um todo. E no transporte de carga, os aviões, os trens, digamos assim, também o transporte portoviário estão sendo afetados? Isso tudo depende primeiro da localidade, do staff que trabalha nessas localidades, evidente que, não sei se seria um caso, mas é um bom exemplo. Volto a dizer, numa empresa de transporte onde metade do staff ou mais da metade pertence ao grupo de risco, você tem coapso imitável, porque você precisa tirar essas pessoas de circulação. Mas mais importante que isso é pensar que, para nós garantirmos a eficiência e o transporte internacional, nós temos que permitir o trânsito rodoviário, o trânsito ferroviário, o trânsito por barcaça, o transporte ecoaviário, tudo isso tem que continuar a trabalhar, porque sem esse... Se algum elo dessa cadeia falha, toda a cadeia produtiva é prejudicada. Pode ser repetida, então é indispensável que os modais se mantenham em trabalho. o porto precisa continuar em atividade, é essencial esse trabalho, o Brasil depende disso. Eu até queria agradecer, não sei se a Elizabeth Thomas está aí, ela me mandou um estudo que ela fez, um artigo que ela fez sobre também os impactos da Covid, falando sobre o volume de carga que havia sido transportada no ano de 2019. Fala-se de mais de 87 milhões de unidades que foram transportadas. Isso é muito importante para mostrar como nós somos dependentes. A nossa economia depende do... Gostaria muito de ter acesso a esse artigo, professora, depois que a mulher vai ser pensada, a gente disponibiliza também. Quando foi informada a respeito da nossa conversa que aconteceria, muitas pessoas me mandaram observações, eu recebi do Larry, eu recebi do Manuel Duarte também, que é até nosso aluno. Eu gostaria de agradecer a todos porque isso inevitavelmente pode... E dá uma visão que cada um possa compartilhar a sua visão, a sua vivência, porque cada um possa colocar os sapatos uns nos outros e a partir daí entendermos como somos interdependentes. Então, nós somos interdependentes, nós precisamos de uma comoção geral para mitigar todos os prejuízos, as estradas precisam continuar rodando, as vias fluviais também precisam continuar, malha ferroviária, os aviões também precisam, lógico, com todo o controle, quando você fala de passagem. No multimodalismo pode ser que ele seja uma parte importante do processo e há várias circunstâncias nas quais isso acontece. Ele é plúrimo, né? Lógico, quando eu falo do transporte de pessoas, de passageiros, o tratamento é outro e é necessário. Nós precisamos tratar também de forma distinta o que é o transporte de carga ou o transporte de passageiros. São muito importantes, porque quando nós falamos em transporte de passageiros, é normal pensar um navio de pinteiros. Mas e no norte, país, onde as estradas são água, são rios, as pessoas se locomovem por barcos. Então, é preciso ter... Amazonas depende praticamente do transporte plurial, né? Então, assim, essa necessidade de um tratamento diferenciado, para quando você fala transporte de passageiros e transporte de carga, realmente, precisamos fazer um marco nessa hora e determinar, porque para cada um você tem um tratamento distinto. E também olhar, lógico, de uma maneira geral, globalizada, entender que o momento é crítico também para as empresas, né? Claro. Algumas medidas, infelizmente, serão tomadas. Sim, e aí fica também o impacto de uma empresa independente de ser do segmento de transporte. Ou seja, é muito importante que nesse momento onde quase todos nós estamos trabalhando em home office, eu acho, eu, na minha opinião, que eu tenho trabalhado mais em casa do que quando eu estou no escritório. não que eu não trabalho isso, eu trabalho bastante, mas aqui você está full time, você trabalha, você está com o seu computador ligado, você tem que saber o que está fazendo pela sua casa e você está 100%, você está o tempo todo disponível. Mas é muito importante. E ainda atenta aos mecanismos de comunicação com a equipe, que isso é uma resposta que por mais que usemos esse tipo de comunicação em tempo real, é diferente quando estamos no mesmo ambiente. É lógico que nós temos a sorte dessa ocorrência ter vindo no momento onde já estamos conectados, ou seja, aonde pensaríamos que poderíamos fazer essa conversa alguns anos atrás? Alguns anos atrás. Lembra? Eu lembro quando eu era pequeno assistir os Jetsons e apareceram o desenho pela televisão e era uma questão futurista. Isso é verdade há muito tempo. A minha carreira começou, a maioria das pessoas sabem, no Banco do Brasil e eu conferia a carta de crédito. Naquela época a gente dependia do Telex. É, exato. Eu acho que meu filho é capaz de saber, nem saber o que é Telex. Ele vai saber se ele for no museu. Se ele for no museu ele tem que saber o que é. E ainda tinha que digitar a remessa da carta de crédito num formulário com 10 folhas carbonadas e não podia ter uma tetrinha errada. Senão tinha que começar tudo de novo. Então, assim... Imagine se naquela época nós passássemos por uma situação dessa. Eu acho que aí sim seria o colapso. Nesse ponto... Seria muito pior. Então, nós temos que aproveitar também como pessoas, como profissionais é muito importante que nesse momento de trabalho roto nós façamos, mantenhamos, nós mantenhamos a nossa produtividade. Isso vai fazer também com que os empregos sejam mantidos. Nós precisamos fazer que as empresas ganhem o dinheiro que é sustento da empresa e nosso. Então, assim, o governo já deu algumas... Muito nos preocupa o que isso pode acontecer, o impacto desse isolamento se realmente nós ficarmos em quarentena e não em quinzena ou que isso durar mais que dois meses. Muitas empresas acreditam que não aguentarão. Então, grandes empresas pensam longe porque elas são obrigadas a pensar adiante para tomar todas as iniciativas. Então, o mais importante é que todos nós, dentro do nosso profissionalismo, primeiro, a gente tem que manter a calma, nós temos que nos manter serenidade. A serenidade. Filtrar bastante as informações que vêm de fora porque tem informações de toda qualidade possível, desde as mais sérias até as mais. Eu não vejo nem por que que a pessoa é capaz de disseminar informação dessa idade tão horrível, mas vamos manter a nossa calma, manter a serenidade, continuar trabalhando. E parece nos termos de redes virtuais as pessoas perderam um pouco a noção do que é, que deve ser compartilhado, que não deve e até, digamos assim, elas se mostram um pouco mais, como vamos dizer, para não ser incorreta do ponto de vista político, agressivas e até na forma de tratar os assuntos, a forma de se posicionar politicamente. Então, é realmente um momento muito complexo. É, e assim, é crucial. Então, a ideia é essa, professor, eu acredito que de tudo que nós falamos aqui, e por favor, se alguém tiver depois alguma contribuição, quiser comentar a respeito. Depois eu vou verificar quais são as perguntas e aí a Emiló, com certeza, a gente passa a resposta pelo direct ou posta algo sobre as perguntas aqui nos stories, vamos sim passar respostas dentro da nossa limitação também do que tem chegado a gente de informação. Sim, e no mais, continuar propagando a informação, que nós possamos, dentro da academia, que é a nossa função também de cientista, eu me vejo como cientista, você ensinou isso, né, professora? Nós somos estudiosos desses assuntos, então é parte do nosso ofício também auxiliar com subsídios técnicos, com pensamento, com a propagação do que a gente... Está fora da caixinha ainda que inicialmente pareça um absurdo, né, porque se ninguém chegasse a ousar, divertir no âmbito do direito, as normas não evoluíam nunca, né, que eu acho que a evolução das normas, elas nascem exatamente da ousadia de alguém, mas não, não é bem assim. E no âmbito marítimo e portuário, ainda há o agravante que as normas não acompanham o dinamismo do comércio marítimo como um todo. Então, os usos e costumes, eles estão muito importantes, eles devem ser considerados, às vezes, do que a própria norma escrita. E essa é uma compreensão bastante difícil, às vezes, de se falar. E agora, imaginem, imaginem ser, toda a mudança da nossa cultura através desse marco da sociedade contemporânea. Isso vai mexer com a estrutura de tudo, ou seja, nós vamos sair diferentes dessa situação. Eu acredito que... Com certeza. Nós seremos como pessoas, como profissionais, nós seremos outros. A gente não sabe, mas às vezes, porque as coisas acontecem, a parte de todas as teorias que existem, ou crenças que possam existir, eu acredito que... E não adianta também a gente questionar, né, essas teorias no momento, nós temos que buscar por resultado, né? Exato. E a partir daí, o que a gente tem que fazer? Nesse momento instalado, nós temos que tirar o maior proveito possível, melhorar a nossa comunicação, ou seja, hoje nós já identificamos agilidades que nunca sabiam ser pintadas ou como eram outras. E aprender a ouvir também, né, quando que a gente imaginava que ia ser colocado em pontos isolados, ia ter que aprender a olhar e ouvir às vezes setores que a gente nem tinha contato tão próximo, porque às vezes a informação chegava no final da cadeia do processo. Sabe, então assim, é muito importante nós estarmos aqui para fazermos isso e todas as fragilidades que nós encontramos, que isso de alguma forma sirva para melhor e mitigar os prejuízos, tá? Eu volto a dizer, é lógico, quando eu falo, eu falo em nome próprio, tá? Falo dentro da minha consciência como profissional e das observações que eu faço, das operações que acontecem, mas eu acredito isso, acredito que, então para resumir, acredito que nós vamos enfrentar momentos dessa deficiência de equipamento, precisamos já pensar a respeito disso, porque vai ser uma realidade, é matemático, né? Nosso tempo está terminando, professora, e eu acho que travou a sua internet, enfim, depois eu vou postar um áudio da professora concluindo esse pensamento, e vou tentar conectar a professora Luciana de novo. Vou tentar conectar a professora Luciana novamente, ela está tentando, momento a todos, estou tentando, pessoal, obrigada a todos que estão aí, vendo aí, Alexandre, Nágila, a Luciana chegou, vamos lá, vamos lá, Pronto. Voltei! Isso. Bom, a nossa conexão, ela foi encerrada, eu até tinha dito aos nossos amigos que nos assistem que eu ia tentar conectar com você, mas gostaria muito que você concluísse esse pensamento, Luciana, principalmente nesse momento que você estava dizendo da união, e também comentar dessa visão geral até da própria classe se unir, dos sindicatos, entidades de classe, enfim, por favor, então, é, então é só falar. Os amigos, para que a gente possa encerrar, e eu gostaria muito de te ouvir nesse ponto. Tá bom, desculpa, caiu a conexão, deu algum problema aqui, acho que está fundo conectado, ficou sem internet. Bom, só para resumir, e justamente para agradecer tudo aqui que a gente conversou sobre hoje, conversamos hoje, é que realmente nós precisamos de uma, da mesma forma que nós somos interdependentes, essa interdependência, ela é muito necessária nesse momento, com o mesmo foco que é mitigar todos esses premissos que já enfrentamos e que, se não tomarmos cuidado, podem se agravar. Ainda não é questão para pânico, por mais que os indicadores sejam de, de, de crescimento zero, eu penso que no segundo semestre nós vamos trabalhar tudo aquilo que nós, de alguma forma, supermercado vazio, né, professora? Tudo que ficou, de alguma forma, desacelerado nesse momento, vai voltar no segundo semestre, então nós precisamos ter isso em mente também, nós vamos trabalhar muito, muito mesmo, até para poder recuperar esse prejuízo, fazer com que nós tenhamos mais lucro para fazer que 2020 seja ainda exato. Então, isso tudo só vai acontecer se nós nos unirmos. Todos os sindicatos, as entidades de classe, nessa hora, não tem mais quem é carga, quem não carga, quem é cabotagem, quem é longo curso, quem é agente de carga, quem não é. Nós somos uma coisa só. Trabalhamos com comércio exterior e para isso acontecer, nós temos que fazer funcionar, então o meu apelo é que nós passamos o nosso trabalho, que a gente induza muito e que a gente de alguma forma não procure com paz, a gente procure soluções. Isso a gente vai conseguir convergindo, todo mundo olhando do mesmo lado, aceitando que precisa de alguma forma revisitar os seus conteúdos. Então, eu acredito que quando isso acontecer nós vamos melhorar, vamos sair melhores. para que a gente passe esse momento juntos, a própria Milol está preparando uma série de lives para que a gente venha sistematicamente com diversos assuntos. Na segunda-feira, como eu disse, o doutor Tiago Alor, a doutora Adelson estarão analisando o agente de carga nesse ponto como um serviço essencial e nós estamos procurando também outros atores para que a gente possa estar levando conhecimento nesse momento. Eu acho que nesse momento a informação também e esses questionamentos são muito importantes. Então, esse é um compromisso que eu, como coordenadora pedagógica do curso, a você, professora Luciana, coordenadora do curso de Direito dos Transportes, assumimos de levar esses aspectos ainda que a gente não tenha informações precisas, mas o papel é esse, da gente questionar, instigar, verificar o que pode se levar de bom nesse momento e trazer a informação de qualidade para quem está preocupado com esse momento no aspecto do comércio internacional e do transporte marítico dos outros demais transportes, que afinal de contas aquilo que chega na nossa vida depende de todo esse ciclo. Então, esse é um compromisso que a gente faz e eu só tenho a agradecer as suas considerações e também aos comentários que são maravilhosos, depois a gente vai analisar e, repito, na semana que vem nós já temos a primeira live na segunda e depois estamos agendando outras, acredito que quarta ou quinta-feira tararemos outros assuntos importantes como, por exemplo, o próprio compliance, como é que ficam as questões envolvendo compliance nesse momento. Claro, claro. Então, até eu gostaria de sugerir, eu acho que eu vou pedir para quem me lhe oposte, que as pessoas sugiram assuntos que gostaríamos que a gente trouxesse, que aí a gente procura esses atores para que venham participar conosco desse momento de união e de passar informação de qualidade. Então, muito obrigada, professora Luciana, minha querida amiga. Eu agradeço. Eu agradeço. Eu sou desfeita para dizer porque eu sou sua fã de carteirinha e só tenho a agradecer essa parceria não só na academia, mas na vida também, que é muito importante para mim. Não, olha, eu falo para a professora e falo para a minha amiga e eu agradeço muito. E a Dinda, esqueceu da Dinda? A minha Dinda, ou seja, eu só tenho a agradecer a você, Liane, por sempre se preocupar em seminar. Eu também sou como você, eu gosto muito dessa situação de que precisamos compartilhar conhecimento. O seu papel foi fundamental, eu sempre te agradecia a isso. Foi com você que eu escrevi o meu primeiro livro na coautoria, o primeiro, o segundo, eu espero escrever vários outros. e você nos vira. Estamos aguardando, inclusive, porque a gente começou a escrever juntas e não conseguimos terminar até hoje, quem sabe agora, né? Quem sabe nesse tempo de reclusão, a gente até conseguiu, está vendo, a gente tem que tirar esse momento para todos os... Eu fui descobrir pendência que eu nem sabia que existia nesse momento de reclusão. Mas, enfim, Luciana, eu te agradeço muito, porque eu sempre digo que, para mim, o ensino, ele é fundamental na minha vida. Eu sempre conto para os meus alunos que tive um orientador de mestrado, doutor Paulo Arnold, que foi fundamental na minha vida por algum momento que eu estava vivendo e por ele ter acreditado no meu potencial. E quando eu já estava com a carreira consolidada, eu entrei em contato com ele, porque eu acho que gratidão é uma virtude que a gente deve ter sempre na vida, né? E perguntei para ele, falei, o que é que eu posso fazer pelo senhor? Porque o senhor não tem noção do que o senhor fez na minha vida, né? E a resposta dele foi, faça pelos outros o que eu fiz por vocês. E ele também costumava dizer que ele tinha uma só vaidade, que era fazer a diferença na vida das pessoas, né? E eu descobri que eu também tenho essa vaidade. Eu acho que a minha única vaidade de vida é essa, de se eu souber que eu fiz a diferença, ainda que seja na vida de uma pessoa, então eu ainda tenho muito a continuar fazendo, né? E eu acho que segue a linha do que você estava dizendo. Eu acho que todos estamos no mesmo contexto, o mundo é assim, então eu acho que uma cadeia de autoajuda, ela só beneficia. Então, eu agradeço muito por você também fazer parte dessa confraria marítima. Eu que agradeço, obrigada por sempre a oportunidade que você me deu e que bom e que a nossa conversa tenha dito frutos, inspirado as pessoas a também produzirem material, a propagar o conhecimento, que também é a nossa função, até uma função social, tá? Muito bem. Com certeza. Obrigada a todos, gente. Obrigada a todos. E até mais. Até breve. Até mais. Até mais.